Tem o vídeo, né? Temos o vídeo também ali nos macacos, né? Também ainda com relação também à chuva, né? As pessoas reclamando como é que está a condição também das estradas. Temos a imagem aí, pode soltar também a imagem aí, Lucas? Olha a situação aqui nesse momento. Água, caindo muita água. Olha como é que ocorre. Olha o que aconteceu aqui. E estamos imaginando que hoje à noite é muito perigoso, que tem muito carro ali na outra ponte ali. E perigoso acidente aqui. Olha o que aconteceu aqui. Agora não passa carro, não passa moto. Muito perigo, perigo demais. Um serviço mal feito. Que fizeram aqui só colocado pissarra e não tem tubo mais. Aí arrebentou aqui, ó. Então nós pede aí a atualidade aí de Coroatá. Mandar ajeitar isso aqui rapidamente. Aqui no povoado Macacos. Olha aqui a situação. E pessoal do Pau de Estoupa, Conceição, carro, mota. É perigoso, muito perigoso. Como é que vai ser a população para se localizar para a cidade de Coroatá? Olha só. A situação meio complicada e perigoso para hoje à noite, né? E passar aqui carro, moto. Perigoso mesmo. Olha só. Tudo cheio, né? Volta lá aquela imagem lá, Lucas. Com relação a lá, como é que está a situação na comunidade Macacos. Aí também vai ficando a pergunta para você. As aulas do município vão começar dia 4 de março. E aí como é que esses ônibus irão trafegar numa condição, nessa situação bem em que está essa estrada? Hã? Fica a pergunta, né? Como é que vai ser? É necessário. Então todo um trabalho aí, né? Para poder realmente recuperar essa estrada. Não sei como é que vai ser feito, porque agora com chuva fica bem mais difícil. Porque vai virar realmente um grande maçapê. Qualquer tipo de serviço que for fazer aí, porque realmente é complicado. E você pode olhar também nas... Ali também do outro lado também dessa estrada. Olha lá, ó. Está tudo cheio. Muito cheio. E aí também para passar aí, para invadir a estrada, vai ser só... É só um pulo. E aí diante dessa situação, como eu falei para vocês, como é que os alunos vão começar a estudar, vão pegar o ônibus para chegar até a escola nessa condição. Então é toda uma situação que a gente precisa realmente... Já tem que pensar, porque até as informações que nós recebemos é que em março, principalmente também em março, o volume de chuva vai aumentar sim. Do jeito que está hoje aqui em Coruatá, que começou desde ontem muita chuva e ainda estamos debaixo de muita chuva ainda, com certeza em março a tendência é aumentar. E aí o que vai acontecer? Como é que os alunos vão conseguir chegar até a escola? E aí teremos aí, com certeza, um bom número de alunos que já vão deixar de ir para a escola se isso não for resolvido em algum momento em que a chuva cessar um pouco. Tem que ser resolvido porque realmente a situação é gravíssima, principalmente não é só porque vai ter aluno que vai estudar. Mas também o direito de ir e vir, as pessoas também vão... e se adoecer alguém. Tem também essa outra questão, se alguém ficar doente e precisar levar para o hospital, como é que vai fazer? O que fazer numa hora dessa? Então esperamos que as autoridades possam pensar e repensar aí para ver uma forma para poder dar um jeito aí nessa situação, porque realmente está bem séria aqui em Coruatá, não só nos bairros, como também na zona rural, do jeito que você está constatando a imagem que nós acabamos de colocar aqui no nosso Coruatá na TV.